Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em uma batalha insana no Jurassic Evolution E bom, dessa vez a pedidos de vocês nós temos 55 Tiranossauros Rex vs 55 Spinosauros Lembrando que nenhum deles estão modificados, vocês podem ver aqui ó, a única coisa diferente aqui é na avaliação e na viabilidade Porque eles estão com skins diferentes, beleza? Para a gente diferenciar aí alguns competidores, ok? Então temos aqui a mega batalha épica que vocês pediram tanto da Spinosauros vs T-Rex Dessa vez é insana porque é 55, então temos 110 dinossauros aí no campo de batalha Vamos ver aí como é que vai ser, então será que os Spinosauros vão vencer? Ou será que é o Tiranossauro Rex? Deixa aí nos comentários e também galera, não esqueça de seguir nas redes sociais e Facebook e Instagram A gente tem uma página no Facebook de meme muito engraçada aí relacionada ao canal, muito divertida Então segue lá também, ok? Sem mais delongas então vamos começar aqui, eu já vou soltar aqui todos os dinossauros eles estão meio que em ordem No caso Spino, T-Rex, Spino, T-Rex, Spino e assim sucessivamente Para claro né, não ter aquele confronto de T-Rex vs T-Rex ou Spino vs Spino Mas a gente sabe que pode acontecer aí porque são muitos dinossauros Beleza, vamos começar aqui então, já vou soltando eles E agora estamos já perto do último laboratório para soltar aqui os últimos dinossauros para a arena E pronto galera, soltamos todos Já está começando algumas batalhas insanas aqui Temos alguns Spinosauros albinos ali Temos alguns dinossauros comuns aqui Um skin comum no caso A batalha já está ocorrendo, tem alguns Spinosauros ali no meio Ok Já está ocorrendo uma batalha galera Olha isso Olha o quanto de dinossauros Ainda tem uns tiranossauros correndo aqui Outros Spinos Tem mais batalha para cá Aqui a gente pode ver já no alto Olha a galera de dinossauros Olha a galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Aqui a gente pega vários Vamos lá, mordeu aqui Beleza Alguns dinossauros estão lá daquele lado Ok Estão mordendo ali Tem umas batalhas já ocorrendo ali no meio Muito insano Isso, olha Será que alguém já Já faleceu? Acho que não Pelo visto não Vou olhar mais do alto aqui Opa, não, ali não Ok É aqui galera Aqui são as primeiras batalhas Opa Aqui acabou Espinossauro derrotado Um Espinossauro caiu galera Temos aí já uma vitória Outro Espinossauro caiu lá no fundo Estão vivendo aqui Dois Espinossauro já morreram Já faleceram Lembrando que podemos ter batalha aí de Tiranossauro versus Tiranossauro E entre outros Derivados aí Vamos ver aqui Lá outro Espinossauro morreu Vamos ver aqui Aqui ó Outro Espinossauro morreu Por enquanto Quatro Espinossauro já foram derrotados Pelo que a gente viu aqui Aqui o Tiranossauro foi derrotado agora Vamos ver aqui ó Vamos lá Vamos ver Lá outro Espinossauro foi derrotado Aí ó Espinossauro derrubou aqui E lá também ó Espinossauro derrotou O Tiranossauro Por enquanto tá 4x2 que eu vi né Fora as outras Olha aí já tá um bolinho aqui galera Ih galera Caraca Vamos ver Vamos ver Mais aqui alguns Opa Tiranossauro derrotado aqui Mas tem dois Espinossauro caídos Mais dois Espinossauro caídos aqui Também Temos um Espinossauro aqui Tem outro Espinossauro lá Ali teve Espinossauro versus Espinossauro galera Olha isso Espinossauro lutaram um contra o outro Se tem aqui algum lugar tem Olha lá ó Tiranossauro versus Tiranossauro Aqui também tá tendo batalha de Tiranossauro Aqui um foi derrotado Caraca olha isso Sério Olha isso Olha quanto dinossauro É muito insano Ali o Tiranossauro foi derrotado por um Espinossauro Aqui dois Espinossauro derrotados Ok Mais batalha de Tiranossauro versus Tiranossauro ali Opa eu acho que esse aqui foi derrotado Esse Espinossauro já era Já era Já era um Espinossauro aqui Vamos ver aqui Aqui outro Espinossauro foi derrotado Vamos ver Doze e treze Aqui tá parede Vamos lá Lá mais batalha de Espinossauro com outro Espinossauro Aqui parece que acabou Deixa eu ver Mais batalhas insanas Lá tá acontecendo Ih caraca Mais um Tiranossauro aqui caído Já temos três Tiranossauro e dois Espinossauro aqui Olha o bolinho que tá aqui Olha o bolinho que tá galera Olha pra cá Aqui já tá parece que chegando ao clímax final já da batalha Desse lado pelo menos Na parte sul aqui Eu diria Tem até Tiranossauro contra Tiranossauro ali Aqui tem Espinossauro Contra Tiranossauro Padrão Beleza Galera já deixe nos comentários Quem vocês acham que vão vencer Aqui o Tiranossauro foi derrotado Não dá pra dizer ao certo quem vai vencer Aqui outro Tiranossauro foi derrotado Vocês podem ver que tá meio que parelho Alguns Tiranossauro Parecia no começo que Os Espinossauro estavam levando a pior Mas agora parece que tá mais parelho Até porque tem algumas outras batalhas Que tá acontecendo E Tiranossauro contra Tiranossauro Mas claro A gente também já viu aí Espinossauro contra Espinossauro Se Espinossauro tá lutando contra Espinossauro É sinal que não tinha Lutadores ao redor Pelo menos Próximos Eles se encararam De frente Acabaram se encontrando Mais alguns Tiranossauro vivos lá O Espinossauro Vivo aqui Ok Deixa eu ver aqui 65 e 100 Aqui um Tiranossauro foi derrotado Mais um Tiranossauro derrotado Um Espinossauro Aqui outro Tiranossauro Com Tiranossauro Essas batalhas são bem certas Galera Bem certas Não tem como ter certeza Que os Tiranossauro vão vencer Ou que os Espinossauro vão vencer Porque vocês podem ver Que tá meio que ficando parelho Os Tiranossauro acabam lutando Com outros Tiranossauro Quando eles não enxergam o oponente Assim como os Espinossauro Quando não enxergam Que a gente já presenciou Também Então não tem como saber Assim galera Por enquanto aparelho Vamos levar aqui ó Já tem Espinossauro contra Espinossauro De novo ó Espinossauro contra Espinossauro E Tiranossauro Tiranossauro ali em cima Ele lá também Aqui Foi derrotado Vamos lá Vamos ver Já tem bastante Vamos ver por cima aqui ó Olha Olha quantos galera Caraca Lotou toda a arena Toda a arena Mais alguns dinossauros ali lutando Com o Tiranossauro com o Tiranossauro Lá também Vamos ver aqui ó Parece que os Tiranossauro estão em maior número Tipo ó Tiranossauro derrotado aqui Vamos ver aqui Quanto? 34 e 13 E aqui 14 e 29 13 E 11 Aqui Não Aqui ó Tiranossauro foi derrotado E aqui o Tiranossauro derrotou o Espinossauro Vamos ver Aqui o Espinossauro derrotou o Tiranossauro Parece que a maioria dos Espinos estão na parte de baixo agora A parte de cima parece que já aconteceu Quase o fim dos Espinos Porque tem tipo A gente pode ver aqui ó Tiranossauro, Tiranossauro Tem dois Espinos só Então a maioria dos Espinos estão na parte de baixo agora Na parte sul da batalha Vocês podem ver aqui ó Tem quatro Espinos E tem dois ainda ali no meio Vamos ver lá Aqui tem uma batalha acontecendo Um de Espino versus Tiranossauro 11 E 100% Não, 15 Pô, tava 100% Tava bugado Agora tá 15 e 13 Quem vence Deve desistir Um e o outro e desistiu Vamos continuar Procurando mais batalhas aqui Acho que esse Espino foi derrotado Ih, Espino contra o Espino ali ó Vamos ver Aqui um Aqui o Tiranossauro Aqui o Espinossauro venceu Aqui o Espinossauro venceu 29 e 35 Já era Mais um Tiranossauro derrotado Alguns Tiranossauro estão vindo agora pro sul Da batalha Onde ocorre as batalhas de Espino e T-Rex Porque aqui tem maior número De Espino e T-Rex Na verdade mais Espino Ali mais um Tiranossauro derrotado Pro outro Tiranossauro Aqui já podemos ver lá Parece que os Espinosauros estão perdendo Porque tem bem poucos Tem um, dois, três, quatro Tem três, quatro Quatro Espinosauros Não, cinco Espinosauros Tem um lá no fundão Mas aqui parece que Estão levando a pior agora Mais um Tiranossauro derrotado aqui embaixo E um Espinosauro derrotado ali do lado Beleza Aqui tem Tiranossauro versus Espinosauro Espinosauro está com 100% de vida Tem isso né galera Porque pode ser que vários Tiranossauro estejam com pouca vida Enquanto alguns Espinos estão com 100% Como a gente pode ver aqui ó Então pode resultar já na derrota ali dos Tiranossauro Vamos ver aqui Ainda é incerto galera Ainda é incerto Porque está muito parelho Muito parelho Isso aqui está procurando uma batalha Isso aqui já encontraram Será que vai ter Espino contra Espino aqui? Não, eles vão lutar lá Aqui o Espinosauro foi derrotado por um Tiranossauro Então Opa, aqui Vamos ver Aqui o Espinosauro Caraca Aqui em cima só tinha dois Espinosauros É que a galera desceu né Dos Tiranossauros também Tem isso Vamos ver aqui Eu acho que eu vi muito mais batalha de Tiranossauro Quanto Tiranossauro Eu acho Eu tive a impressão O que vocês acham aí pessoal Pode deixar a opinião de vocês aí nos comentários Mas eu vi bastante Espinosauro com o Espinosauro também Vamos ver aqui Agora temos três Espinosauros contra Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis né Seis Tiranossauro contra três Espinosauros Os Tiranossauro acabaram vindo aqui para o meio da ilha agora Que é onde está ocorrendo as batalhas finais Ali um Espinosauro eliminou o T-Rex E aqui outro Espinosauro eliminou o T-Rex E aqui vai ter batalha de Espinosauro contra o Espinosauro Tenho certeza absoluta Vamos ver Agora quatro Tiranossauro versus três Espinosauros Vamos ver se está certo isso Tá Porque a maioria dos caras estão aqui no meio Beleza então Aqui o Tiranossauro já foi eliminado Então já temos aquela clássica batalha agora De Espino versus T-Rex Espino versus T-Rex Espino versus T-Rex Três contra três agora Vamos ver Lembrando que esses aqui acabaram sendo uma batalha Esses aqui estão 100% ainda Ih Esse aqui vai ter que recuperar se quiser peitar 16% e 100% Vamos ver Eita Ah vai ter agora Espino contra Espino e T-Rex Outra T-Rex É sério isso Aqui acabou já Aqui o Espinosauro eliminou o T-Rex Por enquanto se a gente for olhar aqui Não tem nenhum Tiranossauro vivo mais E o Espinosauro para lá para cima Então está certo aqui Aqui o Espinosauro eliminou já o T-Rex Mordeu 65 Mordeu Mordeu aqui 11 23 E aqui 61 67 Essa batalha vai demorar um pouquinho mais que essa Porque aqui eles já estavam com pouca vida E aqui eles estavam com 100% os dois Esse aqui está recuperando Já está quase 100% Caraca o Espinosauro recuperou muito rápido a vida Mas eu acho que é porque ele estava comendo ali Vamos ver Aqui o Espinosauro já eliminou E acabaram ao mesmo tempo a batalha Eu achei que isso ia demorar mais Mas acabou que não demorou nada Espinosauro vivão ali ainda 65 Ih galera Esse Tiranossauro está com 23 Será? Temos uma reviravolta aí Que no começo os Tiranossauro estavam vencendo aí Os Espinosauros E agora no final Tem mais Espinosauro do que T-Rex Presenciamos isso Ih galera 100% Enquanto o outro está com 25 Acho que vai dar ruim para esse T-Rex Mas vamos ver aqui Vamos olhar Está cheirando ali o vento O ventinho, a brisa batendo O Tiranossauro gritou A última batalha entre Tiranossauro e T-Rex Ou será que não? 1% já era aí Espinosauro vencedor Então ele conseguiu derrotar aí Os Tiranossauros aí Numa batalha 55 contra 55 Vocês viram aí que era muitos dinossauros Foi uma batalha muito épica Então já deixe nos comentários galera Se vocês querem aí também uma revanche Ou se não vocês querem outros dinossauros De 50 contra 50 55 contra 55 Ou loucura insana E botar mil dinossauros também Vamos botar Estamos loucão Estamos loucão Bota mil dinossauros Mas deixe aí nos comentários Beleza? Aqui a gente vai presenciar já A última batalha Espinosauro contra Espinosauros Os últimos sobreviventes aí Esse aqui está com 100% Eu acredito que ele vai vencer aí O Espinosauro Porque nenhum deles tem modificação Vocês podem ver aqui ó Opa Eu peguei um espinosauro morto aqui Vamos ver aqui ó 101 e 37 Não tem modificação nenhuma Aqui também é 137 Não tem modificação galera Não tem modificação 39 e 30 Sem modificações Esse aqui também ó 101 e 37 É o padrão galera É o padrão Vamos ver aqui 55 e 46 Será que o Espinosauro clássico aí Vai vencer O Espinosauro com a nova skin? Vamos ver Vamos ver quem vai ser o vencedor aí E agora que a gente viu né Mesmo de fato É o Espinosauro com a skin clássica Muito interessante hein Qual a probabilidade disso? Porque eu coloquei bem parelho As skins Muito massa Vamos aqui então Presenciando já O final da última batalha já E acabou O Espinosauro clássico Venceu galera O Espinosauro com a skin padrão Venceu Então é isso Não esqueça de deixar o seu like Comentário e se inscreva Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês aí Tudo de bom Até mais E tchau